Consumo de álcool e sobrepeso, eles interferem nessa fragmentação ou só interferem em outros pontos da qualidade do sêmen? Tem sido muito estudado a questão dos fatores de risco. O álcool é um fator que tem sido estudado e aparentemente, para que haja, vamos dizer assim, um efeito negativo na questão seminal, o consumo de álcool tem que ser um pouco mais elevado. Por exemplo, se nós utilizarmos esses scores que são feitos nos países nórdicos, onde eles colocam que o normal seria até o consumo de sete doses por semana, seria uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho, e eles consideram que acima de sete, depois vai de sete a quatorze, uma faixa intermediária, acima de quatorze, elevado o consumo, aparentemente, para que haja um efeito nesse contexto, seria um consumo mais elevado. Quando já passa de quatorze unidades, digamos assim, de álcool por semana. A questão do sobrepeso, da obesidade, tem sido muito estudada. Nós participamos de um estudo com colegas dos Estados Unidos, nós apresentamos no Congresso Europeu de Medicina Reprodutiva há três anos, mostrando que tem um efeito não tão dramático como o cigarro. O cigarro tem um efeito mais dramático, mas a questão da obesidade tem um efeito. Porque junto com a obesidade vem o que nós chamamos da doença metabólica. Aumenta o risco do diabetes, aumenta o risco de outras doenças, e esse aumento também da gordura, que fica na região pública, e na face interna da coxa, esse aumento da temperatura é mais ou menos o contexto da varicocele. Por que a varicocele traz um problema? Na verdade, o testículo, é importante que se entenda que o testículo é o único órgão que tem no corpo do homem que fica pendurado para fora. O testículo fica numa bolsa fora do corpo. E por que é isso? Não é à toa. É que o testículo, para funcionar bem, então produzir o espermatozoide de boa qualidade, com o DNA adequado, o ar-condicionado tem que estar sempre ligado. A temperatura onde o testículo funciona bem é cerca de um grau e meio, dois graus menor que a temperatura do nosso corpo. Bem, na varicocele, esse mecanismo de termorregulação se perde, e o indivíduo fica na região testicular, por conta das varizes, dessa circulação lenta do sangue, com a temperatura no testículo igual do corpo. Aumenta, esquenta. Na questão da gordura entre as pernas, pubiana, a mesma coisa. Aumenta também o risco de ter esse aumento da temperatura. Até o homem que usa muito o celular, não sei se você sabe desse dado, acredito que sim, mas o uso do celular no bolso da calça, principalmente hoje em dia, que a gente usa o celular para tudo, e muitas vezes você está no modo stand-by, mas ele tem aquela radiofrequência. Exato. Quando ele não está no stand-by, ele está funcionando, ele tem um efeito térmico. Ele vai aumentar a temperatura, e o testículo está próximo do bolso da calça. Então é importante evitar também esse uso excessivo, e colocar o celular um pouco mais afastado, porque isso pode ter um efeito. Igual também tem evidência com o laptop. Exato. Colocar o laptop no colo. O laptop no colo também produz essas alterações. Exato. 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 Obrigado.